Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de carcinoma do antro do seio maxilar. Nós temos aqui nessa tomografia computadorizada com contraste, cortes no plano axial, janela de partes moles. Você vê o seio maxilar esquerdo completamente normal e aqui à direita ele completamente preenchido por uma massa de tecidos moles que realça pelo contraste, tem áreas de necrose e causa destruição óssea. Veja a destruição das paredes, tanto a anterior quanto a posterior lateral, quanto a medial e também o assoalho. Houve uma destruição óssea e invasão dos tecidos moles adjacentes pelo carcinoma. Aqui na reformatação no plano coronal, você vê nitidamente a destruição de todas as paredes do seio maxilar e invasão dos tecidos moles adjacentes. Aqui na janela óssea, observe a destruição das paredes do seio maxilar. Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.